Dei um salve nos moleque, expliquei sobre as bandida Dei um salve no DJ e falei sobre as menina Muito louca de maconha, melózinha de tequila As novinha aqui do baile curte tudo Putaria, elas desce, rebola, tremendo gostoso Da geral perdendo a linha As gabunda no birolo, quicando a jota na pica Rasga a bunda no birolo, quicando a jota na pica Os moleque dançando facinho do romano E as gata tabrizada sarra na lingui Se desse jeito tá demais, nesse naipa ela recita Rasga a bunda no birolo, quicando a jota na pica Rasga a bunda no birolo, quicando a jota na pica Rasga a bunda no birolo, quicando a jota na pica Rasga a bunda no birolo Dei um salve nos moleque Expliquei sobre as bandida Dei um salve no DJ E falei sobre as menina Muito louca de maconha Melozinha de tequila As novinha aqui do baile curte tudo Putaria elas desce rebola Tremendo gostoso Tá geral perdendo a linha Rasga a bunda no birolo Quicando a jota na pica Rasga a bunda no birolo Quicando a jota na pica Rasga a bunda no birolo Quicando a jota na pica Rasga a bunda no birolo Quicando a jota na pica Os moleque dançando facinho do romano E as gata brisada sarra na lingui Se esse jeito tá demais Nesse naipe ela recita Rasga a bunda no birolo Quicando a jota na pica Rasga a bunda no birolo Quicando a jota na pica Rasga a bunda no birolo Quicando a jota na pica Rasga a bunda no birolo Quicando a jota na pica Transcrição e Legendas Pedro Negri